Vamos lá, 1, 2, 3 e... Fooooooi! Hehehehe! Aê! Hehehe! Fala rapaziada, neguinho na área! Sejam todos bem-vindos, galera! Como eu mostrei pra vocês no início desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como empinar o carro de vocês de ré aqui no Forza Horizon 5. Ontem eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês como empinar o carro normalmente, hoje eu vou ensinar como empinar de ré. É basicamente um vídeo, continuação do outro. Essa tunagem é mais pra você brincar aqui no game, tá, galera? Não é nenhuma tunagem competitiva, nem nada, cara. É só pra você tunar, fazer uns videozinhos, colocar lá no grupinho do Facebook, do YouTube, do WhatsApp. Olha o que eu sei fazer. Eu sou o cara, você que sabe, velho. O carro que eu vou usar vai ser esse golzinho aqui. Lindão, velho. Olha ele aqui, olha. Eu já vou mostrar qual carro que é. E lembrando que essa tunagem pode funcionar pra vários e vários carros, tá bom? É bom você fazer o teste de vocês. O nome do carro é esse daqui. Para quem não sabe, é ele que eu vou estar tunando. E vamos lá. Já começando aqui, velho, eu vou fazer daquela fórmula que eu fiz no outro vídeo, bem rápido. Aqui no motor, você vai colocar tudo no último, tá bom? Tudo pra corrida ou tudo no último. Não tem erro. É super tranquilo. Passando aqui para o segundo, plataforma em controle. Aqui, galera, vai ser a mesma coisa. Basicamente, todos vai ser no último. O único que vai mudar vai ser o molas e amortecedores que vai ser aqui no rali, tá bom? Sempre coloca aqui no rali que olha o que vai dar, ó. Tá vendo? Ó, já tá empinando aqui, ó. Já tá de ré aqui, ó. Olha lá, ó. Ó o bumbum aqui, ó. Aí sim. E o resto aqui tudo vai ser no último, beleza? Igual eu falei para vocês, bem focado em corrida. Somente o que mudamos agora foi o molas e amortecedores em rali. E o resto tudo corrida e no último padão, esses dois aqui. E agora aqui no conjunto de transmissão. Aqui, galera, sempre vamos colocar aqui embreagem de corrida. Aqui transmissão de corrida. Só que aqui o primeiro, tá? Linha de transmissão de corrida. Tudo de corrida, tá bom? Diferencial aqui de corrida e tudo mais. Aqui no conversão, eu acho que o conversão deveria ter passado o primeiro, né? Aqui no troca de motor, vamos deixar aqui o 1.6 Turbo Rali, tá bom? Esse daqui que vamos usar. Fica até a dica aí para vocês. Se não tiver aparecido as opções anteriores, quer dizer que tem que colocar isso aqui. Eu acho que eu esqueci. A transmissão vai ser original, tá bom? E o troca de motor, como eu falei, Turbo Rali, 1.6. Vamos voltar aqui agora. Agora falta esses dois aqui de baixo, né? Aerodinâmica, isso aqui não faz tanta diferença, mas aqui, o que eu sempre vou falar para vocês, é que aqui eu foco no que é mais leve para o nosso carro. Então, aqui fica mais leve, olha. Aqui no peso do carro, tá vendo? Então, vamos deixar aqui esse último. Esse daqui, vamos deixar aqui o último também. E esse daqui, vamos deixar esse daqui que é o último. Deixa eu até ver se esse daqui não é pesado. É, na verdade, esse daqui é um pouquinho pesado, né, velho? Eu acho que eu vou deixar no primeiro, né, galera? É, tô pensando aqui, aumenta até um pouquinho. Vou deixar no primeiro. Verdade, eu tinha errado. Vamos aqui agora ao pneus, né? E aqui, pneus aqui, que é bem legal que a gente vai colocar sempre pneu para arrancada, porque isso aqui ajuda demais a gente a ter uma saída legal. Então, pneu para arrancada. Aqui, vamos, o dianteiro, aqui na largura do pneu, vamos deixar ele mais grossinho, para a gente poder, né, fazer a ré bonita. E aqui, o pneu traseiro, vamos deixar ele normal, tá? Esses dois de baixo aqui, podemos deixar normal, tá, galera? Aqui, eu tinha até colocado o dianteiro, ele maior, mas não fez tanta diferença, não. Ficou feio, sabe? O carro ficou meio feio aqui, ó. Ficou meio feio, né, cara? Então, vamos deixar normal, os dois igual, bonitinho ali, ficou um pouquinho esquisito. Aqui, agora, no aro, né, do pneu, vamos deixar aqui um que tenha menos peso, né? Igual esse daqui, esse daqui é legal. Então, você vai ver o que o seu carro vai pesar menos aqui. E só isso, velho, não tem erro, só você ver o mais leve aqui, ó. Pronto, já coloquei o mais leve, tá tudo ficando vermelho só no peso e tá tudo ok. Vamos voltar. E fechou, velho, fechou, né? Acabamos já. Vamos aplicar aqui, show de bola, lindo, nossa carta levinha, tá bacana. Mas, agora que vem a cereja do bolo aí que vamos colocar a tunagem personalizada. Aqui, claro que a gente vai empinar de ré, então, vamos deixar a dianteira mais rígida e a parte de trás mais flexível. Só isso. Primeiro, o pneu, você vai deixar dessa forma aqui, dianteira no baixo e pneus aqui no alto, tá? Dessa forma, marchas. Aqui também não tem muita diferença, tá bom? mas eu fiz dessa forma, eu deixei quase padrão mesmo. Alinhamento, também dessa forma aqui, tudo zero. E por último aqui, vamos deixar no alto, no castor, o dianteiro. Barras estabilizadoras, vamos deixar o dianteiro mais rígido e o traseiro mais flexível. Molas, mesma coisa, sempre vai ser isso. O traseiro, aqui mais flexível e o da frente mais rígido. Então, vai ficar dessa forma aqui. De vez em quando, isso aqui buga a cabeça, tá? Mas é dessa forma aqui que vocês têm que deixar. E também, eu coloquei aqui a altura do carro, aqui eu coloquei a dianteira baixa e a traseira alta, porque aí já fica um pouco inclinado e já puxa, já puxa para empinar, para ajudar um pouco. Mesma coisa aqui, vocês podem copiar. A aerodinâmica, não mexi, tá bom? Tá tudo ok. Os freios, deixei dessa forma e o diferencial, eu deixei tudo elevado aqui. somente dessa forma que, galera, vocês já conseguem empinar o carro de vocês. De forma tranquilo, rápido e fácil. E para quem não quiser fazer a tunagem completa, toma aí a tunagem pronta para vocês. Só copiar, colar, só aplicar aí e fazer aquela resenha. Agora, velho, vamos lá testar, bora ver como é que ficou? Bora! Já chegamos aqui no lugar bem legal, estamos aqui, bora, né, velho? Vamos lá, um, dois, três e... Vamos ver? Pera aí, pera aí, não deu. Lembrando que de vez em quando, cara, não vai dar. Não tem como entender como é que isso aqui funciona. Ah lá, deu! Ih! Não tem como entender porque que de vez em quando não dá, velho. Vamos lá, mais uma. Um pouquinho. cara, nenhuma tunagem vai dar 100%, tá, galera? Sempre vai ser assim, tá? Ó, ficou, a tunagem ficou meio sabão, mas eu ensinei a tunagem para vocês, justamente para vocês fazerem a sua, assim, oh, foi! Justamente para vocês fazerem a sua, para vocês brincarem, aprenderem, tá bom, galera? Lembrando que isso aqui é só uma forma divertida da gente estar curtindo aqui o gamezinho, né? Todo mundo sabe que aqui no Forza já tem um tempinho que lançou, a gente está brincando. E foi! Nossa, cara, lindo! Nossa, deixa eu mudar de câmera aqui. Vamos ver se tem alguma câmera. Ah, não tem nenhuma câmera de lado. Não podia ter uma câmera de lado, não é, velho? Fixa, né? Mas não tem não, mas vamos lá, vamos ficar assim. Foi! Que massa, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, não deu, não deu, não deu. Mas basicamente é isso, velho. A tunagem, eu vou deixar aí pra vocês na descrição também, a tunagem que eu fiz. Mas, no geral, velho, tá lindo, tá perfeito. Então, rapaziada, qual mais vídeos vocês querem que eu faça aqui no canal, aqui brincando com vocês aqui no Forza? Comenta aqui embaixo, também inscreva-se aqui no canal, deixa o like, ativa aquele sininho, porque sempre temos vídeo aqui no canal e você não pode perder. Aqui a resenha acontece demais e você precisa estar inscrito. Uma última empinada aqui pra finalizar o vídeo. Vai, carrinho, vai! Empina, vai, peraí. Com essa empinada aqui a gente vai finalizando o vídeo. Oh, rapaz, tem que funcionar, porque senão o vídeo vai ficar grande. Aê! Abraço, nego. Tamo junto sempre, valeu e fui, rapaziada. voo! E aí, Obrigado.